Fala galera, novamente aqui no canal para fazer outro react, mas antes de começar, primeiro link na descrição do meu canal de rap Lancei rap recentemente, agora, isso mesmo, vai lá na primeira descrição, confere o som que eu lancei hoje, nesse instantinho Dá um conferir e se gostar, se inscreve lá, tá bom? Primeira inscrição, não esquece, vamos aqui para o canal do marketing Anti-herói, Marvel Comics, Marvel Comics, do meu jeito, com o grupo da URT, vamos ver o que o Marquinho vai trazer dos anti-heróis aqui da Marvel Vamos lá, hein? Já Vilões tem defeitos e os heróis também, quando vocês derrubam, levantam de novo, quando eu derrubo, não levanta ninguém, mas afinal de contas, tá aqui Nós somos tão perfeitos juntos, que eu penso em cogitar, perdoar é só tão herói, sou só eu e você nesse mundo Nosso propósito é maior, então vamos, TV me chama, mas que toca, eu acreditei que eu tô caçando Nessas ruas, caspando com esses dez, só que eu faço do jeito certo Virei o protetor letal, exterminando essas tragas Estou caçando novos insetos Meu nome é, é que eu estou bem, eu nunca consegui perdoar o pecado do outro Se eu julgo errado, o errado sumiu, pois todos sabem que bandido bom, não passa de bandido morto Mataram minha família, eu penso sempre, porque eu não morri aquele dia Eu tenho quem viveu, tenho um motivo, frega, vagabundo no chão, justiça, vaca na caveira, justiça com as próprias mãos Eu vou cortar tudo, o fator de cura, o mutante é o animal, ninguém na minha altura, pode tentar me cortar Atira e carburizar, nada do que cê faz me apenar, faz que loucura Eu tenho certeza das suas caras, se você me deixa pular, eu quero achar E pela mão, e de frente, retar eu vou, vocês querem o ar, mas diz, mas não tiveram, só imagina De uma vez, nessa na sua frente, o mito é o berino Vocês queriam me ajudar, deviam ter tentado isso, mas Pois agora eu quero desejar, um mundo que não tem nenhuma vontade Pra ele, sou a vila da história, o meu nome se botou no meu lugar Tiraram o meu filho, te tiraram o meu nome, então meu lugar E o meu pai irei criar Experimentos Experimentos Com morcegos, vampiros Michael Morbius Em busca da cura, se sente faminto Uma ser desaciável Eu quero mais sangue Não posso controlar Mas sou o mesmo de antes Com o cego localização, é onde achar Crimes nossos com cheiro de fio O único jeito de me desaciar Com o seu sangue me servir Meio humano, meio vampiro Blade segue o raço Emune a morto, vivo Para o inferno eu te arrasso Vai ter dentinho quebrado Vampiro embalo na estaca Vai ser na cara tua amada Do show vai de bala de prata Por tudo que você fizer na minha vida Saiba que agora eu vou exterminar Sou muito mais forte do que qualquer um Até mesmo mobioso ou transaculado O seu álcool no chão O que quer é minha alma Então que comece o show Blade resolve a parada Filões tem defeitos E os eras também Quando vocês derrubam Levantam de novo Quando eu derrubo Não levanta ninguém Pois afinal de contas Justiça com as próprias mãos O destino irá lutando Assim como desejar Se você não sabe então Que nós somos A sombra da sua luz A liga entre o homem e o amor É bem melhor do meu jeito Saia já do meu caminho Conheço cada um dos meus erros Pode deixar o resumo sozinho Cabe, sombra, sombra, que não vem Sua vida, tudo sabe a mim e o destrói Sei quem sou eu Que me faz anjero Como uma gata Espreitando analiso todo esse lugar Os robos mais lindos Que em toda a sua vida Você ainda vai ver Então meu herói me falou Que você veio procurar Adoro brincar com você Rainha do crime Nosso limite Se for capaz é melhor me pegar Vamos com calma Querida aranha Não tá na hora de se apaixonar Eu sei que eu não preciso Mas eu vou roubar Seu coração é algo Que você jamais terá Nascido dos oceanos Nas mais selvagens peras Mestiço, Atlântico, humano Mas renego a terra Suas selvas de concreto Não prendem minhas almas Se nadarem em Atlântico Ensino dos suas casas Levo com seu inimigo Saber o capitão em seu coração Vim com humanos E foi o suficiente pra Tanto subi ao chão Com quadros humanos Vocês acabaram com a minha casa Banhas gigantes Se apoguei nas minhas armas Dentro de mata e puer Aprendi a assassinar Camarço a vermelha nasceu Uma vilva negra Sem nada como espião Pela TGP eu iria lutar Eu sei que não quero ser uma vilã Mas se for preciso eu irei te matar Nossa volta pro combate Passa o senhor novamente Confio com essa base Mas não matarei nos vêm Por isso ensino a chica e retornarei com a gente Se o que merece são vocês eu não entendo Mas na guerra civil ficaria outra gente Eu quero chegar seguindo o rosto dos meus amigos Do outro lado do governo Se não fizer que animar Eu vou te derrubar Passa o senhor Acabar com tudo isso Mercenário assassino Mark Spector Carrego junto comigo toda essa dor Morto no tempo de concho Como vingança despertado Se afastar eu tenho Medes em colapso Sou o punho da vingança Que guarda aqueles que caminham a noite Concho me deu vida então sem voa Me matarei aqueles que era ele seu põe Mark Spector Essa escolha é sua Sou seu punho da vingança Cavalinho da lua Prepara a porra toda Mó Toqueiro chegou Há mais de mil por hora Passando na sua frente O clima fica tenso Barulho de corrente Vê seus artes e fogos Tudo que toque sem ideia Seja cavalo, mato ou mustang Que não deixe o da vingança Vem seus olhos abertos Mó Toqueiro vai te pegar Se não se comportar direito O inferno vai passear Então vale do que eu sou Se é que você tem coragem O espírito da vingança Acelera e acelera Dando fogo nas talas Já não bastava ser um personagem Cês ainda tinham Guimi por no rap Borra o taco é mesmo uma desgraça Já calma, relaxa, daddy Então vamo lá Qual HQ é o daddy deve usar? Vou falar outra vez que matei toda má A lista é longa Então me deixa começar O quarteto foi pra valer Tiro na cara E se pode descender Se eu faço aqui esse meme O cara que virou piada Logo você não é nada Se só pra vulgar a idade Cê morria há muito tempo Sempre cês tão gostando de escutar Agora chegou a vez dos vingadores Que não me merda vinha era usar Cês apanham mais do que vingam São dois Me dá mais tempo aí, vem Nem termina a história, porra Que se foda Eu vou cantar aí na ponte mesmo Bora lá Pra resumir Tá geral debaixo da terra Eu sei que eu pareço um herói Mas sou muito mais pau no cu Se perguntarem a melhor parte dessa merda Cês vão falar que com certeza É a Duany interpretando o Deadpool Justiça com as próprias O destino irá mudar Assim como desejar Se você não sabe então Quem nós somos A sombra da sombra Mas ninguém tem o homem e o amor É bem melhor do meu jeito Então Saia já do meu caminho Eu conheço cada um dos meus leis Vou deixar o riso sozinho Travizão passa, sofrequizão pés Joguei todo o seu caminho e destrói Sei quem sou eu Que me faz um gerói Eu acho que o One Music já falou né Qual é a parte melhor né Do som Então é isso aí galera Não esquece que Brincadeira essa parte Mas isso realmente é verdade One Music foi um dos melhores aqui Não foi um dos melhores não Foi o melhor do som aqui Porque assim como o Deadpool Ele quebrou a quarta parede do som aqui Eu acho que ele quebrou mais que a quarta parede né Porque ele não falou em si de uma história Ele contou uma história ali Que o Deadpool mata toda a Liga da Justiça Da Liga da Justiça Os Vingadores Eu tô confundindo as coisas aqui Mas releve, releve Mas a melhor parte foi do One Music mesmo E a segunda parte que eu gostei também Foi do Marquinho E a terceira eu acho que foi do Orion Que foi o Blade Quem fez o Blade? Foi o Orion? Foi o Orion que fez o Blade? Deixa eu ver Orion e o Blade foi eu Esses três pra mim Foi os destaques do som Mas o One Music Mandou bem demais E pelo que eu vi aqui Parece que cada um teve seu editor editando A sua parte né Parabenizar todos os editores Porque deve ter dado um trabalho né Porque cada um editou uma pessoa Teve um editor que editou Dois ou três partes aqui Mas parece que cada um pegou seu editor E vamos editar isso aqui Caraca Tanto editou aqui Tem um monte Na moral Tem um monte Parabenizar a Mix Master Do... Teve duas pessoas que fizeram a Mix Master Que tá incrível É... A letra foi pro... O Marketing O Marquinho O Blaze E o One Music O próprio One Music Sempre tá envolvido nos projetos Que eu acho que ele é o capitão É o pilar da URT aqui né Mas cara o One Music mandou bem demais A edição da parte do One Music é tão massa Porque tem até a foto dele Na edição Pra vocês verem Tem a foto do One Music na edição lá Um quadrozinho dele Um quadrozinho desse aqui ó Só que com a foto do One Music e o Dedipo lá É... Vamos ver É tanta história Algum quadrozinho Vou falar mais ou menos Como ele falou Tem tanta história Qual é que eu vou contar aqui agora Ele foi e contou lá E... E... No final ele finalizou Dizendo que... Esse... Eu sei que no final Vocês vão dizer Que a parte do One Foi a melhor interpretão Foi quase uma coisa assim Mas realmente foi a melhor mesmo Não tem o que discutir O Rocha Como eu falei One Music Marquinho E o Orion Pra mim Foi os três melhores Desse som Mas parabenizar Todos que fizeram Da Mix e Match Das edições De cada editor Que editou Essas partes Aqui Insano A edição A sincronia E todos da URT Que participou também Parabenizar Todos Aqui As meninas E os caras Que participaram E o Marquinho Dá de parabéns Por esse projeto Pensa aí galera Não esquece Que tem Rap novo No meu canal De música De anime Vai lá Confere Dá aquela força Com a melhor conferência Se inscrever lá Tá bom Até o próximo vídeo E aí